Jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui na cidade de São Lourenço da Serra, Praça 10 de Agosto e olha quem tá aí ó, o Marcão do Torresmo, assim né conhecido, ele que é o responsável aí pelo evento do Festival de Torresmo e Churros de São Lourenço da Serra. Marcão, e aí, como que foi o evento? Cara, o evento foi sensacional, a população de São Lourenço da Serra comprou a ideia do evento, tá todo mundo feliz, eu andei dando umas voltas pela cidade, até os comerciantes locais ficaram felizes aí pelo evento, movimentou a economia, a gente tá hospedado na região, o evento, o bom é que a cidade de vizinha aqui de Jequitiba, o pessoal aqui da Itapecerica, tudo veio prestigiar né Marcão? Tudo veio prestigiar o evento, o evento de verdade, tá todos os expositores aí muito felizes com a cidade de São Lourenço da Serra, bem bacana o evento. Legal, então São Lourenço foi um sucesso, já tem data marcada, ano que vem vai ter o segundo festival. Opa, ano que vem aí já estamos conversando já com o prefeito aí, com o Felipe, Felipe e sua equipe inteira aqui de São Lourenço, deu um apoio enorme pra nós, e foi um evento que é muito bom, quando a prefeitura apoia um evento desse porte, isso é muito importante pra nós. Legal, Marcão, e se alguma prefeitura, alguma cidade que estiver assistindo essa matéria, que vai ficar aí armazenada no YouTube, e tiver afim de contratar esse festival do Torresmo para a sua cidade, como que ele entra em contato? Ó, ele pode entrar em contato com o meu número, que é o 119-7128-8649, nossa empresa é essa aqui, é a Festival Sabor do Brasil, então colocar lá no Instagram e no Facebook, arroba Festival Sabor do Brasil, mandar uma mensagem lá no particular, secretário de governo, secretário de cultura, do turismo, ou os próprios prefeitos da região, que quer levar esse evento, entra em contato com a gente, que a gente vai levar o Festival do Torresmo e Churros aí pra sua cidade. Tá certo então, Marcão, parabéns pra você aí, parabéns a toda a galera aí, toda a estrutura, parabéns, totalmente organizado, a gente pôde perceber aí que não teve nenhuma novidade, pelo contrário, a gente tá em pleno domingão aqui, olha só como que tá aí, ó, entendeu? Sua família, parabéns aí, viu? Obrigado. E consolidou aí, ó, Festival do Torresmo de São Lourenço da Serra, com sucesso. Deus te fez com a parceria, e aí vamos para os próximos. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.